Música É um dos símbolos da Bahia, a Festa do Bom Fim Um símbolo também porque sai da Igreja da Conceição, a padroeira do Estado em direção à Colina Sagrada Como que o senhor analisa essa festa? Olha, a Festa do Bom Fim é a cara da Bahia É a tradição da Bahia E eu tenho um mandato que procura respeitar, resguardar e defender muito as tradições do baiano e do solterapolitano Eu vejo que a tradição é essencial As pessoas terem noção de onde vêm, terem respeito à sua terra Defenderem a sua terra Então eu dou o maior valor a essa festa Que eu volto a dizer, é a cara da Bahia A Igreja do Bom Fim é a cara da Bahia Não é à toa que recentemente foi anunciado até O deputado da Lua colocou lá uma emenda De 600 mil para restaurar o Altamor da Igreja Que precisa tanto Então eu vejo que o símbolo da Bahia, da Igreja do Bom Fim Tem que ser resguardado, defendido, assim como suas tradições A Festa do Bom Fim também é um teste de popularidade para os políticos Governador, prefeito, assim como parlamentares Essa Festa do Bom Fim pode significar o lançamento da sua campanha Assembleia Legislativa? Olha, eu volto a dizer, eu tenho um mandato um pouco, eu diria um pouco diferente Pautado em valores, em conceitos, em ideias Ideia da ordem, de defender a ordem, defender as famílias dos baianos O direito de ter a sua religião cristã ou qualquer outra A propriedade privada Eu vejo que esses valores, essas ideias estão muito antenadas Muito afinadas com os anseios dos baianos O baiano hoje quer ordem Não aguenta mais esse mortecinho todo que tem hoje O baiano não quer ver as terras das pessoas que produzam invadidas Então esse mandato é muito afinado Então eu tenho recebido muita sugestão Para que eu tente uma vaga realmente na Assembleia Legislativa E hoje eu sou pré-candidato Eu trabalhar para isso Eu tenho certeza que essa afinidade vai dar certo E eu acho que eu posso apresentar algo que hoje a Bahia realmente está precisando Eu acho que eu posso apresentar algo que hoje a Bahia realmente está precisando